Cara, teve uma época que eu postava bastante, assim, sobre maconha, achando que eu era, tipo, um missionário, assim, tipo, alguém que tava querendo... Eu ia catequizar todas as pessoas do mundo com meia dúzia de vídeos do YouTube, assim, que eu pegava coisas que eu... Ideias, assim, eu ficava reproduzindo. Bicho, a quantidade de comentário que eu recebia, assim, tipo, você agora não passa de um lixo pra mim. Você... Era, assim, um vídeo explicativo de uma pessoa passando bem, porque ela tinha tomado canabidiol ou alguma outra coisa, alguém com uma epilepsia, não, com Parkinson. Parkinson. Parava de tremer. E aí a pessoa tomava aquilo, ficava bem, mostrava o vídeo, falava por A mais B. Aí era, tipo, mensagens, assim, de ódio, cara. O que que você é um rebeldezinho agora? Você tem 12 anos de idade? Eu falo, caralho, cara. Coelho, esquerdista. É, tipo, não, esquerdista ainda não era a época, ainda não era... Ah, no meu eu recebi. É, isso é óbvio. Tu é da turma do Gregório, do bebê, né? Alguma loucura dessa, não é? Mas, cara, é muito indignante quando você começa... Eu acho que isso também me ajudou a não fazer mais, de não entrar muito a fundo, porque... Cara, você vê uns vídeos documentando umas coisas tão... Que você fala, cara, como que isso é proibido? Como que alguém vai contra ainda? E aí você vê uns comentários que você fala, puta, vale. Eu fui fazer uma vez o... Lá, o cara que eu... Um dos caras que eu entrevistei, ele tava contando a história da criminalização, ele fez uma associação com o racismo. E aí eu fui começar a pesquisar sobre, começar a falar com outras pessoas, e realmente tinha uma ligação. E aí o cara... Um cara da UOL foi fazer uma... Pediu uma entrevista, porque ele queria postar o doc. E aí ele usou essa frase na ASP. E aí, bem na semana, foi quando deu o... Quando teve o assassinato lá do... George Floyd? George Floyd. George Floyd. E aí, cara, saiu essa frase, mano, que eu recebia de... Filho de uma puta, se apropriando do não sei o que, por causa da sua causa de merda, entendeu? Tá, beleza. Eu fui infeliz da coincidência, mas tem sentido. Não é que eu tô me apropriando do negócio. Vai pesquisar, vai ver. E aí, cara, eu lia a hora, tipo assim, denuncia de conta. Mas o que aconteceu exatamente, eu não entendi. Do quê? Desse negócio do George Floyd, o que você tinha falado? Não, porque eu gravei o doc no final do ano. E demorei pra soltar, porque eu voltei, fui fazer carnaval, fazer outras coisas e tava editando. E aí, numa da entrevista que eu fui dar pra UOL, pra divulgar o doc, ele perguntou sobre a criminalização, o que eu tinha aprendido lá. E aí, eu falei dessa história do racismo ter sido muito influente nisso. E aí, a matéria saiu bem na semana. E aí, pareceu... Ah, ele quer surfar, o que tá rolando lá do... Nossa, que azar. Porra, e aí, eu falei, mano, que preguiça. Vai ser foda, paga um pau pra quem continua nessa, mas é muito gastante. Mas isso existe muito, né, cara? Você vê que a galera...